E esse é bem... Ai, não saiu em inglês. Que frisado. Rolazo. E esse. Barlo. Muito bom. Sube, 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 sube o outro toque. Ele vai fazendo toque. Rolazo. 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 Oh! Rolazo. 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 cuidado com essa, ela está bem alta, cuidado brinca se botou, vengo vai lá no os dois vamos lá bem você vai subir, não pode boa essa outra é boa Vamos! BAM! BAM! Awww! 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 Cuidado! 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 A ver tú! Booo! Let's go! Let's go! Let's go! Man! Uy! Se está peligrosa! Cuidado! Good! Buen client! Buen client! Tuvimos! Mi hermanazo! La tengo! Tuya! Uh! Esa es buenísima! Súper dura! Awww! 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 Pegado! El otro también! Cuidado! Awww! 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 Dale tú! Que no tengo... No quiero! Awww! Oof! Awww! 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 Uff Poblazo Uff Fállate Wey Ay Estamos criando Esto foi Necesitava atualizando E eu jogando Uff Quien foi Estava atualizando Cuidado Cuando la dejas Y avísame Te fuiste Ah Voy yo Voy yo Dale ahí Voy yo Medio Uff Cerquita Un poquito lejos Fue Fea Si Oh El mismo Le dio Loco Yo pensé Que el otro Iba a dar Yo me paré Frente 14 segundos Esa gente Va a meternos Un gol Chicate Y yo Velando al otro Tipo Y el Era el mismo Vale 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 Oh Ahí está Ahí está La payback Ahí está La payback Fue yo Se fue Moti Cuidado Proto Cuidado Cuidado Bien Bien Oh La mete La mete Vamos What a save Are you welcome Si se me envía Si se me envía Si se me envía Mi backup Psych La Ok Uff Son niveles Yo también Se va por el XP Estoy Trapándome las nubes Nothing Por lo menos Un 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 Que se Un De Crystal Yo estoy De sacarla Ya El de Crystal Yo creo Ese win Quedo Excelente A ti A ti Te dan Lo de abajo Y lo de Ajiba Como que Los dos premium Lo del Subir de level En ambos lados Ajá Como que el premium Y el de abajo Si también Los dos Ah nice Va Eso Vale una pena Si pasa Yo por ese pase Yo dije Cuando yo le doy El pase Yo dije Eso vale la pena Porque te sube La misma vez Y te trepas Bien rápido Y te sacan Sacar Todas las cosas Muy happy Uff Cuidado Cuidado Que va por ahí El tipo Cuidado Cuidado Suave Cuidado 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 Vou agarrá-lo Não vai ficar assim! Um pouco Olha você Olha você O que aconteceu? Chugate com ele, certo? Não, eu passei por o lado Muito longe Para ele Olha você É... Não vai ficar assim Não vai ficar assim Não vai ficar assim Ok, cara Eu vou te sacrificar E eu vou te atingir Não! Não! Get out of the way, bro! Tremendo! Tremendo! Ah, louco! Ah, gira, gira, gira! Cuidado, que vai para allá! Aí! Bem! Ups! Brinqué muy debajo de la bola! Esa sí es mía! Ah! Blackstreet! Me metí para el otro lado! Te vi choking ahí! Que joder, loco! ¿Tú estás jugando solo con Panela? Ajá! Vamos allá! ¿Cuándo es el examen físico? ¿Cuándo es el examen físico? ¿Cuándo? Preguntan! ¿Qué, qué? ¿Cuándo es el examen físico? ¿Quién? Mi hermano! El jueves que viene! El jueves que viene! Gracias! No hay problema! De protocolo! Que yo le... Que yo le... Que yo le hable con... Ok! No se le hagan ningún problema! Uy! Espérate! A ver si mismo pensé! Cuidado con el palo del tipo! Cuidado con el palo del tipo! Pero espere! Ah! Clase de base! Man! Y... Clase de safe! No! Ah! Que eso? De cuándo! Cuidado con el palo! Cuidado con el palo! Oh! Buen save! Gracias señor! Me dio un clave de empujón que... Esta gente está... Imposible! Ah! Cuidado! Ah! Aaaaaah! Un poquito mejor! Olha, ele deu para o lado que não era. Vale, velho, pedaço! Oh! Um pouco toca o fio e se mete. Uau. Te ajudé? Sorry. Não, não te ajudé. Porque tipo ali vai sair. Cuidado. Ah, meu Deus. Cuidado. Cuidado. Bien. Proto. Dale. Vamos a responder eu mesmo, pero no tenho turbo. Pero vou, vou. Oh! Quien vino? Uh! 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 Como a cogiste. Ven que incomoda. will. Uh! Eh! Uh! Tá! Uh! Uh! Ye! dormiste? e se col... para lavarlo O que aconteceu aí? Eu tenho turbo, mas sigo Cuidado 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 Ela subiu Ah, não sei que ele te explodou Wow Que trash, ele foi a explodir Que chave Baje de división Eu não posso acreditar como ele te explodou E aí mano, mas eles nos metieron um gol aí bem estúpido também Esse último gol aí Ah, é que ele me chamou É que ele me chamou É que ele me chamou Ah Vamos Jax Estamos com os colores Cambiaste? Sim, vai, blanco Blanco e negro Fancy Ah Fue na barro Fue na barro Uff Estão fechando tudo Fuerte Uff Oh my god Estão tirando uma classe loquera aí para meterla O que é que passa? Vamos! 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 Oh, meu Deus! Oh, que lag! Tome lagueo! Sentry! Lagueo, lagueo! Llegao! Uy, eso va para allá! Bien! Flotaron por la bloquea, pero estoy bloqueado, ¿sabes? Tome lagueo, sigo estando lagueo! Back me up, back me up, back me up! De embuste! Con T-Lag! Centro! Boom! Dale, sigue, sigue, sigue! Me esperan en el... Uh! Tu me terminaste eso! No, tu me terminaste eso! Tu no me terminaste eso! Llegao! Llegao! Tu no me terminaste eso! Que clase de jugada! Los dos goles tuyo, tu asistencia mía! Asquerosa! Si, mano! Mira lo otro ahí! Boote! Ave Maria! Si no le llegas a salir! Si no le llegas a salir! Ahí está venando! Ah! Dale tú! Uh! Uy! Un poco se la pico en el field! Súbela! No, papi! Pero esto estás que... Todo lo que yo tire va para adentro! Tú vuelas donde tú quieras que yo lo agajó! Mira, mira! Boop! Boop! Sencillo! Pablo está en fire! Mira, un fire! 3 a 0! No! Tienes que tirarte el jugado para que ese se... Ah! Si! Ese no era! Uh! Poco la manda por abajo como a 100 millas! Oh! Those kills! Those kills! Boots! Pico! Yyyyyy! Mío! Uh! Ay! Ay! Fallaste! Ay! Falló el otro! Se mata! Loco! Y eso! Dame a coger por la orilla! Cuidado con la suya! Uh! Uh! Pa, pues! Y andábu! Estamos exóticos con Vardlo hoy! Mira! Tengo, tengo! Uy! Aqui está o Willi O que é esse Willi? O Tony Kras O T-D-Rex O T-D-Rex E a D-Rex, por pouco aquela O T-Rex O T-Rex O T-Rex O T-Rex O T-Rex Sencillo, Barlow cargando-me, carry, e com um ping de 500, de 700, de 200, baixo, eles mesmo me chamam a mim também, não vou seguir, isso ia para dentro, uma clave de vaca encendida, vamos comer os dois, ah que embuste por dios, checate eso, me opina tu, bico, dize tu mira, bruh, bruh, dize tu, dize tu, papá, paga para el lado, gわか, pensé que estabas ahi esperando la. McLare Doo, HEGO LIBRE, BOOTHM, Me chamas, me chamas, homem Ei! Ei 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 O Que contemporânea Uh, sim, sim, ahhh. A ver, es que el otro tiene 700 puntos y el otro 74. Ajá, te acompaño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Holy. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ninguém saiu? Ok, vete só, eles chegam Vejam Ah 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 Vamos, eles não podem ganhar É louco É louco É louco O que é o Tony Kras? Barlow Ah Ah Uh Ea Ah Ea Usa a pared, hombres, usa a pared Eso mismo Ah, la le leo, la le leo Cuidado Hacho, ah si, mira lo otro Ah Lo que me la están leyendo, y estoy la guiando Mira mi pin Ahí va Eso no me ayuda tampoco Eso no me ayuda tampoco Dato Ya te estoy la guiado, loco, tengo más pin que tú Y yo con internet 50 Barlow, centro No va, no estoy No estoy, no estoy Ah, no sabía que no estabas Iiiiii En serio, loco Yo estoy bien lagueado, loco, yo estoy bien lagueado Lesslie Dice Lesslie, yo no sé que caramba Están jugando Sí, estoy lagueado Estoy lagueado, estoy lagueado Te escucho lagueado Yo tengo el pin en 300 y pico Lesslie variation Dice Dice ¿Mori? Yo pensaba que no era, yo pensaba que era glitch Y pues no me di nada No me di nada Ya la hora yo estoy como el otro tipo El 70 y pico de puta Dato 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 Ah bueno Ah Claro que no tengo buen pin Uff Cuidado Ah, no me dios Loco, me la coge a mi hijo Y esto del pin no me está ayudando Dato Mas vamos a ganar el combat Dato 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 Adiós Dato Adiós Adiós ORAÇO, o que a save! ORAÇO, ESTA MODA! YSERON que las esquinas suben needing mas zonas! Y QUE PASTE! UF! Mira! Dale que se quedo! Mitre! Mitre! Se mete! Porricale! No pude, no pude! Vete, vete atrás, vete atrás! Es que no tengo lag mano! Disculpame la pero! A ver, tranquilo. Vai contra os dois. Se empurra! Ah, terminamos essa! Se empurra. Fíjate. Olha aí. Olha aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha aí de um goli. Não vai para nada. Mira a Bel. Mírate. Mire. Choque. Mira a Bel. Ah! Tocou o piso. Tuvimos 6k. Estava querendo esos aros negros que tiene el tido. Bueno, esto de ping no me estaba ayudando, pero no. Me he hecho un down, mate. No, en serio. Si ganamos uno ya. Que fue? Que subiste ahí mismo y después ganaste? Si. Este juego debe ser más, que se yo. Me van a quedar eso. No. Como? No. 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 Estamos on fire. Estamos perdendo goles. Estamos perdendo juegos por Black. No. 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 Musi. No. Pues, es esto.. No. No meование se quedó. No lo. olha 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 já vim oi oi e este pin oi 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 o o oi 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 oc oi 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 Ejee Estou gravando Eu não tenho ideia Eu não tenho dado o pin de 200 Olha o pin O que passa, Nacho? Não te deixam tranquilo O que não o deixam tranquilo Eu tenho que fazer algo Temos que sair de este party Porque olha, olha o pin É impossível A menos que alguém este conectado no internet Não há break Que? Lili Mar! Você está conectado no internet? Não E a eco conectado no internet de casualidade Fíjate que eu lagueo Nacho Eu estou demasiado lagueo, sabe? Não é o pin do meu Quando termine aqui, salte de isto Vamos ver a ver que Estamos ganando, verdade? De pecho me fui E vai E vai E a 3 gols que era de asistencia Ahorita eras tu? E eu da assistência? Sim Repartimos bacalhados Dar um toquecito Ah! Com o volcã Ah! Te la saque! Loco me la sacaste Nos fuimos de pecho A ver Loco me la sacaste Yo no te creo Te laje 6 Eee 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 Pegaste? Que que? Es una cosa Espectacular Maravilloso Ah! Que es eso? Gírate gírate Uy Chuei contigo Ay que lagueo Es que tengo lagueo mano Entro el lagueo ahi de momento Ok buddy Uff Pase Finish it strong Uff Uff Te voy a tirar eso de espalda Yo apago el play Olvídate de eso Yo apago el play De verdad que yo apago el play Digo gardo fichado Te veo mañana Mira que edito el video que no es suyo todavía Y le pongo ese play Muchacho Mira Vengo Cacho Libre para nadie Buena Dale JASPER JASPER Adiós Boot Yo quiero saber a cuantas millas entro eso A 16 millas 16 millas 16 millas Pfff Die con 30 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jajaja. E a 3. Eu subi um level quase 9. Eu também. Eu vou para o tier 41. Eu vou para o 20 algo. Sim, eu compro o de este. Devo estar igual que tu, mais ou menos. Veja. De Kryptor me gané. Deberías comprar. Deberías decirme si me lo compraras. No. Me lo compré y voy por el tal. Entiendes? Para que te ganes las llaves. Diablo, mira Bipi. Vamos para el menú. A chazarla aquí. No. 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 Creo que era verdad. Pues el piñe está escogotado. Vamos. 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 Eu não gosto porque ele me faz com muita mayonesa Eu não gosto Ei, eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto Ei, não, não, não Eu não Eu não gosto Drap and Dime, bro Vamo Partido, não te lavio, é o importante Vamo A cancha se vê linda assim Enquanto clarita E pá Eu sei que te gostam dos colorcillos Buenas, viz que... Uh! Tu llegas a darles um pouco mais duro, papilho Faz! Sai eu? C Impossible! Titte! Estão chegando! Fique com inômod mình Ticino sleep! động ratoという Ui Ui Enserio? Oh my gosh 500 lag Oh Jesus Oh What a save by Baldo Oh It's passing Oh my gosh We're going Oh my god Me está laggeando bien duro Joder, no, estoy bien pillado en 380 Que jaro Este es el dueño del... No, este es el dueño del party Oh, que clase de base Oh, oh si Oh sii Que bolase Si, este pase quedo ahí Espectacular Bam No 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 Oh Me está laggeando como aquel día que yo te dije que siento que estoy como que tristeando Tristeando Ajá, que se me va el cajoderado y todo Dale tú Vean Ajá, brinca Oh No No Oh my god Yo iba a dispararla por encima de esa bola Oh my god, I'm gonna finish that one Oh 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 Tengo Oh 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 wow, eso lo vi Y esa Era buena, espalda No, pero no vamos a darle Tengo Uy, no tengo Tírate Tírate Porque eso va Uy, se fue Rafi Fugo Vamos 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 Oh my gosh What a lagge No sé si te estoy dando o qué No, vamos Oh my gosh Oh my No, te escucho laggeado Te escucho laggeado Te escucho laggeado Voy Voy Tranquilo No puedo jugar así No sé qué pasa Metí un gol Gol Casi Se salió, loco No, se salió Nice Cuidado Brinca Que pa Si no tengo el pin mal Creo que me volvi A la Normalidad Realmente Normalidad Está bueno Eso que le estaban actualizando algo Míralo ahí Boom Oh my God He got skills He got skills No skills Well Hombre Siempre No 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 Eu não sei como fazemos um uh um 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 O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não, era para colocar o menú, mas vale. Já fomos? Eu não sabia. É com o mesmo. Oh, Deus. Tenho este pin esbarado, louco. Por que será? Não tem algo baixando? Por 9? Não, não, não. Não foi nada. Por favor, diga que... O que? Eu não vi, não pude apreciar o gol. Não! Ele foi 800. Ele foi bem feo, mano. Wow. Está bem lagueado, vamos a outro par, quando termine esse jogo. Não vai, caballote. Meu Deus, louco, está solo. Sim, tem um tipo laguiano também, não é o único. Sim, tem um tipo laguiano também, não é o único. Ah, vim, eu passei ao chavo. Não vi nada. Sim, eu sei, tem um pin de 670 e pico. Olha isso. Oh my God, eu empurro essa bola. Eu não sei nem que estou fazendo. Eu não sei nem que estou fazendo. Eu estou indo para Pekín. Eu estou indo para Pekín. Olha, guarda. Você está indo para a bola? Sim, vai. Eu não sei nem como para o revista. Eu não sei nem que a bola. Eu estou indo para Pekín. Eu estou indo para pêr. Eu estou indo para pêr. E aí, eu estou indo para pêr. Vou indo para pêr. Eu estou indo para pêr. o que passa? a tenho, sacala graças vamos não vai está vendo aí não vai não vai não vai não vai não vai não vai venga venga vamos não importa com o TILAC você vai ficar aí vamos ganhar esse jogo você está baixando vai por 152 vai 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 Não vai para cá, mas cuidado que ela vai tomar como vai Não vai Loco 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 Olha, olha 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 Se tiver com a bola na cabeça, você morre E aí Esse negócio não sabe agora, mano Ele colocou dois Com a T-R-A-K Com a P-A-S Com a P-A-S Com 800 Com 800 Com 800 Com 800 Com 800 Não, eu falhei Agora sim que eu não posso ajudar Ele tirou um palo para lá atrás Ele está por onde estava Ele empurrou o cara Opa É que não Vale, você Cuidado Que não estou aí, brinquei palo e não pude Nice Ele vai, ele vai Ele lag não está em mim, eu sou o lag, papi Ele já viu Oh, meu Deus Ele é o lag Ai! Ele é tipo Tony Hawk, não sabe? Não, papi Isso acabou Isso acabou aí Ui! Feito Ah! 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 Ah, meu Deus Eu não sei nem o que estou fazendo, louco Não estou fazendo Eu não sei nem o que estou fazendo Eu não sei nem o que estou fazendo Oh, meu Deus Oh, meu Deus Vamos lá, eu vou acabar com a cabeça Tire, tire, tire Não há nada Não há nada Ele acabou Tire, tire Tire Fapopin Uh! Não pode brincar aí, tá? Me está ligado Loco, não tenho o doble XP Agora mesmo É verdade? Não Tem que dar um glitch, tira aqui Dá para o menu, loco Quita o party completo Há um party novo Invítame tu Eu entro Não, eu me saio Não, eu me saio Não, eu me saio Eu me saio Eu me saio e... Eu me saio e... Eu me saio de outro party Vale Dejame sair Agora sim, eu vou invitar Fap, let's play 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 Me aparece em doble Tu Não sei Está bem glitchado Fap, let's play Me despegue Não, eu me saio Não, eu vou te ouvir Fap, fai Fap, fai Fap 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu ia acabar com isso, mas por cima do gandula Bom Ah, chapa Ah, Bardo, coloque aí Isso é Ah Uy, eu coloquei um palo É meu agora, mano Ehh BAM Que você é, mano Give me those toes BAM BAM Ah 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 Termina-me Oh my Oh Uy Oh Uh What a D Vivaldo Zumba lá para cima Uh Já tenho Um palito aí bem chévere Bajou Te la puse de frente E Eu termino Ah Uy, espérate, espérate Vamos para cá Ay, não pude baixar Falei Oh, é puera Coração 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 Oh Oh Baj E Não se creio Veja isso Hey, play Uuuuuh Que bonito ficou Se você que ficou mais bonito vale É a comida tua de hoje É Isso que ficou bueno Ah, Tacho Não, Tacho, não vou te recordar Eu tenho que ensinar a brincar com a cozinha igual que você Não vai ver aí Você está rindo Você está buscando algo, mas não vai Você vai poder fazer um manda aí, cozinha Algum dia, eu tenho medo de montar um negócio Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos com isso, mano Oh meu Deus, eu tenho isso Eu tenho um erro, rap Olha aí, olha isso Não, rapido Vamos lá Ui, pegue, pegue o helado Eu tenho aí Eu tenho o helado por aí Se você coloca mal, você custa Tranquilo, tranquilo Não, rapido Não, rapido Não, rapido Oh, sim, sim, eu mesmo Ou você ou eu Mas eu pensei que já te have ido, pois Ah, bardo Você chega a picar um pouco Oh, espérate, oh meu Deus Ok Fica despacamente, parla Brinca Oh! Ai, Deus Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo, mano Estou indo No outro lado do edificio Estou indo Estou indo Ah, linda É para mim Casi Uh! Oh, bardo, boa, boa Uh, bardo, boa Ahhhh Uhhhh Loco, se vamos seguir fazendo em Fire Nos entrepamos em Platinum hoje Eh, para não tuas Ahhhh Ah, já passei para o lado teu, mas... Ih, a pequena Oh, meu Deus Oh, meu Deus Papi, eu tenho cinco cobertos, eu estou É mais fome do que o prato que acabou com ele Cacho, os lados estão aí, eu quero Um Olha, louco, mas o que acontece com o Double Extendido? Eu vou fazer uma Verla Como que não... La? Digo, não sei, estou pegando dois mil nada mais Eu cogi três mil? Eu acho que... En este diz mais que cento... Ochoenta e dois Como tu sabes quanto, quanto se multiplica isso? Tem algo mal... 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 São os mesmos e, verdade? Não sei.. Ah não sei... Não Eu tenho Agora eu tenho que tirar o jugo Porque eu tenho que tirar todas as caixas Se paramos, não há break Eu tenho que tirar todas as caixas Vamos lá Olha você Olha você Eu pensei que você ia sair Não, não Agora eu vou passar Um pouco mais para aí e me quedava Um pouco mais para hoje e para amanhã Ah Boa Para hoje e para amanhã Olha aí Ah 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 Estou indo indo em basura Oh Oh my Oh my Ah Todavia Todavia está buena Todavia está buena verlo Uy Ah Estou indo demasiado duro Tranquilo Um centrito Oh my Não Tomeotto Acabo de BAJar Ele jor내 Olha ele wow Ou já o fiz Uh Tem 하� osète einmal derle Que coisa mais caótica Que classe pega Uy, eu falaste Se la puse, mas eu falaste Barlo Te la leio Félix Felipe Félix Felipe Félix Felipe Félix Felipe Félix Felipe P-R-W-N Félix Felipe P-R-E-A Chmate vu A de BAMHO Para que veas como dice Puerto Rico Esa es la clásica Yo tengo la bandera de Puerto Rico Tengo la bandera Oh FYE Tocí bien mal Tranquilo Olha, ele mesmo o saco Ui, ela pico Olha, ela pico Se me hubiera picado Se eu ia fazer gestamento onde eu estava Vou eu Ai, eu não sou Olha esse golazo Vete em meio Por isso mesmo Ui Vamos, brinca Barlo Para mim Vou para cá Já subiu? Já está Todo? Vete em meio Oh, o passo é bom Ah, bom Barlo O passo Cuidado Um parito Tranquilo Tranquilo Cuidado 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 Brincade aí Vou, vou Eu Vou Eu Terminala Tengo, eu também Tacho, eu não posso Ah Slow-mo Vamos 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 O que você escreve para onde? Boots! Esse é paliceiro. A usted le gusta a las anguiaeras. Dale. Ah, eu chequei contigo. Ah, eu chequei contigo. Si. Eu ia dar, mas eu chequei contigo. Cuidado. Valeu. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Termina lá, Val. Oh meu Deus. Diabolo, mano. Si, ela se... É sentente. Que não pudesse, mano. Ah, eu vou mudar de casa. Ai. Você coloca um pouco. Sim, vai. Sim. Subi. É 42. E me fiz o de los 20 jogos. Uf, tuve 2 levels. Limited goal. Ah, gané puff. Para equipar. Ui, fui para... Platinum. Valeu. Para Platinum. Es que vamos. Me faltan 2... 2 wins. Division. Ah, 2 divisiones. Estás en división 2. Sí. Ok. Ok. Estás en 4 ya. Pero subes rapidito, papi. Confías. Tú no pierdas el tempo. Vamos a seguir dándole como si estuvieras jugando Rumble. Piensa que estás jugando Rumble. No, por favor. Ponte solo la mente para que tú veas como ganas. Chichita, me cargaste en 3 juegos. Estás ahí. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Enderezala. Me empubo, me empubo. Cuidado. ¡Ay! Ai, desculpe, desculpe Uh, é bonita, é bonita, não é bonita Ui Ah, brinquei mal, brinquei malísimo Cuidado, mano Vale Vámonos Ui Ah, fallei Mira Buenas, é que não pode fazer nada, estava com comigo Ai, se tuva, é isso Olha Eu vou terminar Uuuh Essa é seis Essa sim Ah, não acredito Barlow nos salvou dois tipos, não é? Uma não me contou. Veja. Chegou o do Sobla aí. Ah, pois me o havia dito, para eu chamar para o que o busque. Por que está aí? Ah, está aí? Por que está aí? Como que ele está aí? Por que está voltando aí? Ah, pois o ouviste? Ah, não sei, eu não sei o que é. Ah, pois dámelo. Cuidado Barlow, cuidado. Uh! Olha só a chavos mano. A chavos, a chavos. Pérmelo. Me faz o favor. Está aí na sala. Eu vou agora, não posso ir para lá agora. Se disse, é o Derby King. Que é isso? Como que... Parece que vai ser um... Um equipe. Veja que já estão jogando vários jogos. Ai. Oye. Vale. Vámonos. Veja. Vamos. Asi se termina eso, Barlow. Brincaste por encima de tipo, o vídeo é o de acá. Fica tu. Uuuh! Echou, bolinho! Que que? Que vamos! Vamos! Riva! Buenas! Brinca! Uh! Dale! Está buena! Uy! Jaja! Bueno! Bueno! Suba para la pared! No te metes el filo! Que te vi que flackeaste ahí! Buena! Dime que le vas a dar! Uh! Buena! Buena baja! Métale por la pared! Ay! Si tuviera turbo! Me empujo! Si no! Estaba viendo mano! Un chivo! Lo que el tipo me empujo ahí cuando yo le iba a dar! Lo haber dejado derechita! Ah! Derby es el nombre de él! Dale! Cuidado! Ya está! Bien! Bueno! Falló! Oh! 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 Mala mía! Le di mal! Le di mal yo! Cuidate tú! Ahí está tú bien! Ah! Ah! Me la pasó por encima! Y yo brinqué para aquí! Para taparla! Cuidado! Ay! Cuidado! Tienes que darle con la pared! Cuidado! Cuidado! Tienes que darle con la pared! Tienes que... Pensé que... Le da un toque con la pared! Aunque salga a volar! Porque el tipo está en otro lado! Le está esperando que la cruzara! Y no la cruzo nunca! Ay! No te creo! Me la pegó! A todo turbo! Ayudame a aquí! No! Para acá no! Para acá no! Para acá no! Para acá no! Tranquilo! Vale! Define! Aaaah! Podría depicted eso! Podría definir eso! E aí? Olha aí Cuidado É isso mesmo, hein? A ver Eu vi tudo Eu vi que estava aí estrada com... Ah, por Deus Está terminando bem fea, mano Não, para fazer trabalho, para endereçar-me Aí Me pare, mano Já, esse tempo... Esse gato não perdeu, mano Olha! Vamos lá Jogo Está terminando Muito obrigado Sim, paga! Bajaram cinco divisões Não, não... A mim me baixaram de divisão Por quê? É a pergunta Eu ganhei como cinco jogos E perdi uma hora e me baixaram Que te digo Deve haver um ajuste de isso, mano A ti não te baixaram? Não Mas a mim sim E o de todo o expir não está funcionando? Vamos! 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 Estou louco. Ah, não acredito. Wow. Olha esse aqui em busca. Intentou e não pude dar. E esse turbo é teu. E as burbujas. Vale. Paulo. Vamos. Vamos. Bueno. Eu tenho o capitão com o tridente. E coloquei as burbujas. Vamos. 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 Vamos cá. Ya está, amigo. Ok. Os git paras damos. Esse é o que está empurrando Porque é o único que está com o hossel Buenas Ve Vem Vem Por que ele foi tão rápido? Mala minha Está lejos Cuidado Sol Ui Vem Baila Buenas Vem 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 se ele baixa está frito olha só, te lhe disse oi, você disse que não vai baixar se ele baixa, está fechado se ele baixa, você está fechado aí está, a vantagem de aire, de velocidade e tudo o que veio por cima dele até os trunos de Toy Ringing por cima dele dale ai, mira, mira, la tenho búste vete, vete esa te la gelo yo en tu mismo le pones vai, lo centro vaga, tá papi me dicen oi, Honda papi, mira Tropy, Tropy, el banner eh, eh papi, este, con las Havaianas estamos duros papi eh, si tengo el cajón del Capi de Tropy es verdad sabe, como si fuera crucero me dieron 400 y pico no he ido por XP O que será? Está subindo bem lento. Está subindo bem lento. Mas 4 mil não é double XP. Ahorita me dieron 8 mil e pico. Si mano. Que será? Ahorita 1000. Estamos muito duros. Estamos muito duros e vamos gravar duas porque se não se escocotam essa gente jogando aí. Vamos ver um momento. Instagram. Não tem nada que diga de isso. En contrabanda. Ajá. Guarda. O tipo se mete em seu meio, é verdade? Tranquilo, saca-la, saca-la, saca-la. Voy, voy. Dale. Ah, me la leio. El de atrás. Me dejo. Uy, a pelo de calvo. Dale. Voy. Que pasa, Luna. Anda, las dos. Vamos. Vem cá, tu. Bien. Buena, eh. Mira a ver tu. No, iba a intentar, espero. Si. Esa que voto. Buena, Aldo. Vamos. 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 A lentidão que a volta subiu, cara Subiu bem suave E depois... Bairro Ia subir um pouquinho Cuidado Já tenho Ah, graças a passo, disse o tipo Bueno, disse a ti, mas... Pase Ah! Tu llegas a tener turbo Tranquilo Saca a cabeça Estás empujado con tu bola Oh, loco, tu no vas a terminar de eso Vete, bardo, tu Vete, bardo, con carmita, papi Ahí mismo, ya está, ya está Ya está Ahí estamos volando No hay para nadie, papi No hay para nadie Fuera... Sencillísimo Súper extremadamente sencillo No hay para nadie Tira la flecha, papi Por que le metemos un tijerazo ahí abajo Tírate Si hubiera más turbo, llegaba No hay para nadie No hay para nadie Ah, papi Que laje de paz, tío No hay para nadie No hay para nadie Tira la flecha Tira la flecha Tira la flecha después de esto Hehehehe No hay para nadie No hay para nadie Ahí vamos a más que uno Porque estamos jugando Viene Viene Ufff Toma Asist Por The Player The Player Of the Player GG Pero en Forfi, por favor Vale, estamos 2 y 2 Y va Hay uno que se fue, pero Bueno, que se va a ir El y vaya, por el malo yo Yo de verdad, yo voy hasta la paz, si Esa huevada Esa huevada Es mi culpa Esa huevada Esa huevada El dijo GG Jajaja Porque saca Los dos peor no se ponen la bola La bola se va a pegar, la subí demasiado Cuidado Ah, derechita Métale Vamos No hay nadie Yo choqué el tipo El tipo iba para ahí Yo choqué de frente a frente a mí Chicate Heplay Chicate el tipo Chicate el tipo Mira, mira, mira Oh Oh Es lo de Oh Es lo de Minecraft Si 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 Que clase Lo Padre maya Viene que esa se va Esa se va Boots Sencillo Ayy Pegao Pero Esa se tiene una clase de chipia Oh Put Palo Oh What a shit Bueno Ah bueno Bueno Yo no iba a eso Pero eso fue lo que salió Pues yo la bajé Y mira Me impulse con la pared Oh Hecito Oh No Oh No 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 Ah Mantra No 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 Gagarang 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 Oh, é boa Psyche Brincai bem tecati Front flip Hey Brinca Por favor, deixa eu ver esse giro aí Hey Psyche Uh Uh 8-3 Esta gente tiene que seguir trabalhando Olha para aya que clase de perna Tres asistencias Cuatro goles, un save five tiros Vete tu Ah, eu tenho 900 de expi, espero que me deem pelo menos 7 mil Míramela fraco Intente Oh, se sente a pro coger para a pared Ah Si, uno más Ah Iba a intentar, pero Después de esa pela Si le damos uno más, es KO La burbuquita Loco, no me están dando mucho expi 4 mil Esto está mal Esto está mal Dale papi, tranquilo Subimos un montón, loco Loco, subimos, yo creo que tú subiste desde, yo subí desde división, división 4 de Platinum 2 hasta división 4 de Platinum 3, de Platinum 3, de Gol 3 Yo igual, mano Dale papi, lo quiero, pete malo Que jalo que el doble expiro No está funcionando Voy a intentar venir ahorita a ver si está funcionando Dale papi Ah mira el snare, acabo de ver el snare Si me salió, yo lo tengo Está duro En el shock Ahí me faltan 1, 2, 3, 4, 5 para ganarme una llave Está choco, pero eso era para haber llegado ya yo al 50 Con todo que jugamos Esto está medio loco Está muy caro feo, lo del level 50 Loco, te voy a enseñar algo Para enviártelo, mirate esto Esto es una caja pavera Y que la cosa de Guadalupe La hombre que me llama Pero... ¿Lo viste? Sí, bueno Está duro Envía a mi novia Que mi novia es de un fan de... Guimotron Guimotron